Fabrício Feitosa, conhecido em Demerval, Lobão e região como Chupa Cabra, foi preso pela equipe do delegado Carvalho, que comanda o 16º Distrito Policial daquele município. Você já tem pelo menos 5 inquéritos policiais, 5 processos? Sim, senhor. Por roubo? Sim, senhor. Especialista em arrombamento? Não tem cadeado? Sim, senhor. Japoneses, chineses inventaram o cadeado e você é o pé de cabra, né? É para o telhado mesmo, não é para o cadeado não. Não tem porta, não tem cadeado. É o Homem-Aranha, né? É o Homem-Aranha, chamado. Você é conhecido por Chupa Cabra por quê? Rapaz, não, que eu vim do Maranhão para cá, botaram esse habilido, sou maranhense. Faz quanto tempo que tu mora em Demerval, Lobão? 20 anos. Aí tu quebra aquela região há bastante tempo. Eu comecei no último mês agora, não fazia essas coisas não, depois que eu fui despedido. E por quê? Por que começou a fazer isso? Depois que eu fui sair do serviço, fiquei despedido, fiquei traumatizado, sem ter onde trabalhar e comecei nessa vida aí, mas só que não teve resultado não. Vamos montar uma sociedade, nós dois? Vamos montar uma sociedade, nós vamos vender alho e fumo. Aí eu grito, ó o fumo e tu, ai! Não dá certo não. Não, não quer trabalhar. Não, né? Na verdade ele foi preso, tu tem passagem na delegacia lá várias vezes, né? Só uma vez, só. E no Maranhão, tu tem passagem? Não, sou do Lago da Pedra, no Maranhão. É. Conversar com o delegado Carvalho. Delegado, esse sujeito era denunciado, muitas denúncias, os modos operantes, várias vítimas, mas graças ao trabalho da equipe do senhor ele foi tirado de circulação. Exatamente. Eu cheguei recentemente lá na delegacia lá do 16º Demervalobão, por designação da delegacia geral, e já encontrei algumas portarias, procedimento contra esse indivíduo. A maioria por prática de furto qualificado, inclusive contra a igreja católica, a matriz lá de Demervalobão. Então, na verdade, ele foi autuado em flagrante, foi preso no último domingo por policiais militares em conjunto com a polícia civil, policiais lotados naquela cidade, né? E hoje ele está sendo recambiado, certo, lá para o município, porque ele está sendo indiciado em mais quatro inquéritos, conforme eu falei no início, certo? E agora a gente vai tentar recuperar, apreender os objetos que ele subtraíram da residência, inclusive da igreja. Tá certo, obrigado. Ao delegado, você não respeitou nem Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro, que é a padroeira do município. E vai estar em festejo lá. Então nem a santa, imagina... Daqui a 16 dias é o festejo. Ah, então não vai estar no festejo. Agora aí eu não sei. Não vai roubar a santa, mas... Roubar a igreja. Não sei se vai estar no festejo, não. Só depende do homem aqui. Olha, ele está dizendo que vai perder o festejo. Está triste por isso, não pela prisão. Ele entrou em várias... Obrigado, delegado. Entrou em várias residências na cidade de Demerval Lobão. Até a igreja. Ele não dispensou, né? O festejo de Demerval Lobão vai começar agora em julho, né? Portanto, lá, ele tirado de circulação, preso e está à disposição da justiça. Que pena que há pouco tempo vai estar na rua agindo da mesma forma. Ah!